Quem reclama não prospera, quem fofoca não prospera, quem gasta energia, por exemplo, você gasta energia com pornografia. Às vezes você fica muito aflito, ai meu Deus, meu coração fica até ruim dele estar falando. 70% dos pastores nos Estados Unidos viu pornografia no último mês, você tem uma noção.